Porque quando nós servimos a Deus, ao mundo, aos seres, quando nós servimos, quando nós prestamos serviços esquecidos de nós, nós acabamos servidos. Agora, nós não acabamos servidos como prêmio, não se trata disto. Nós acabamos servidos para não termos que nos ocupar com certas coisas, quando podemos estar nos ocupando de outras. Então, o princípio de nós servirmos alguém é liberá-lo de certas coisas para ele poder fazer outras que ele não poderia fazer se estivesse ocupado com aquelas que você está assumindo. Então, nós vamos ajudar alguém para liberá-lo. Não é para ele descansar, não é para ele não fazer. É para liberá-lo para fazer outras. Nisto é preciso muita consciência para que as coisas entrem em uma certa ordem. Então, vamos lá.